A Mãe A Mãe Também estou a esperar de mim Agora me diz que a tormenta passará É preciso perder para depois se ganhar E mesmo sem ver acreditar É a vida, que se o que não espera por gente Cada passo que temos em frente Caminado sai me do tirar Creio que a noite sempre se torna aradia E o brilho que sai o dia Há de sempre me iluminar Quebro essas cenas neste ano eu lamento Se renascho a cada momento Meu destino na vida é maior Também estou em busca de luz Sai ao tranquilo onde sobra só luz Também estou Espera de mim Algo me diz que a tormenta passará É preciso perder para depois se ganhar E mesmo sem ver acreditar É a vida, que se o que não espera por gente Cada passo que temos em frente Caminado sai me do tirar Eu creio que a noite sempre se torna aradia E o brilho que sai o dia Há de sempre nos iluminar Sai que o melhor de mim está para chegar Sai que o melhor de mim está para chegar Sai que o melhor de mim está para chegar Sai que o melhor de mim está para chegar Momento Vamos matched Obrigada.